Hoje você vai aprender como fazer uma live profissional desde o primeiro dia. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber desde o início até o momento de fazer a sua primeira stream. Lembrando que você pode utilizar um console ou celular para fazer a transmissão, mas é importante que você tenha eles ligados a um computador. Então você pode espelhar o seu celular ou o console para o PC. Mas se você for fazer isso, o ideal é que você utilize uma placa de captura. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Para a gente começar, você vai abrir o site da Twitch, digitando twitch.tv, vai clicar aqui no canto superior direito em cadastrar-se e preencher as informações. Depois disso, a gente vai aqui no Google e digitar OBS Studio. Vai clicar nesse link e fazer o download desse programa que você vai utilizar para fazer as suas transmissões. Na primeira vez que você abriu OBS Studio, ele vai mostrar uma tela como essa, para te ajudar a fazer as configurações automáticas. Mas aqui a gente vai clicar em cancelar, porque é importante você ter noção de como configurar. Porque pode ser que você tenha problemas e precise fazer ajustes. Mais adiante eu vou comentar sobre isso. Agora a gente vai clicar em configurações. Aqui na esquerda, em vídeo. E vamos primeiro aqui em resolução base. Aqui é a resolução do seu monitor. Se você clicar aqui e aparecer mais opções, eu recomendo você colocar exatamente a resolução do seu monitor. O meu aqui é 1920x1080. E aqui em resolução de saída, será a resolução que vai aparecer na Twitch. Lembrando que o máximo que você pode transmitir nessa plataforma é em 1080p. Então mesmo que você tenha um monitor em 4K, aqui na resolução de saída você vai colocar no máximo 1080p. E nesse vídeo eu vou configurar a nossa live com essa resolução. E aqui em valor de FPS, vamos mudar para 60. Então vamos clicar em aplicar e ok. Também é possível fazer live com outras resoluções. Depois eu vou mostrar algumas possibilidades com mais detalhes. Agora, para escolher o que a gente vai mostrar na nossa live, a gente vai aqui embaixo na parte de fontes, clicar no mais e depois captura de jogo. Aqui você pode trocar o nome, se você quiser. Eu vou manter como está e depois clicar ok. E aqui em modo de captura, a gente vai trocar para capturar a janela específica. E aqui em janela, você vai escolher o jogo que você quer fazer live. Um detalhe para o jogo aparecer aqui na parte de janela, primeiro você tem que estar com ele aberto, tá? Se você tentar capturar o jogo diretamente antes de abrir ele, não vai aparecer ele aqui nas opções. E outra coisa é que se você trocar o jogo na sua live, você precisa vir aqui no OBS e trocar também. Então depois a gente escolheu o nosso jogo aqui, a gente clica ok. Agora, pode ser que mesmo você fazendo essa captura, apareça aqui uma tela preta. Se isso acontecer, é só ir aqui no jogo, dar uns cliques que ele aparece aqui no OBS. E se não funcionou, você vai aqui no jogo, nas configurações e troca para modo janela sem bordas. E se mesmo assim continuar a mesma coisa, você fecha o OBS, vai aqui no ícone dele, clica com o botão direito, vai aqui em propriedades, e aqui na janela de compatibilidade, você marca executar esse programa como administrador. Dá um aplicar, ok, e abre o OBS Studio de novo. Mas tem alguns jogos que mesmo com tudo isso, eles vão continuar não aparecendo aqui no OBS. Nesse caso, aqui em fontes, você clica no mais, e seleciona captura de tela. Marca a opção capturar cursor e dá ok. Assim, o OBS vai capturar tudo que você abrir na tela do seu computador, incluindo o jogo. O bom desse método de captura é que, diferente do outro que eu mostrei, você nunca precisa se preocupar em mudar a captura sempre que você mudar de jogo. Só que você também tem que tomar cuidado para não abrir o que não deve, porque tudo que você abrir nessa tela vai aparecer na sua live. Depois disso, a gente vai capturar a nossa câmera. E para isso, a gente vai selecionar dispositivo de captura de vídeo. Você vai utilizar essa mesma opção se você conectar um console ou um celular ao seu computador utilizando uma placa de captura. Aliás, comenta aí se você está fazendo live no celular, no console ou direto no seu computador. Aqui em dispositivo, você seleciona a sua webcam, que eu estou utilizando essa daqui. E aqui em configurar vídeo, se a sua webcam tiver essa opção, você pode fazer algumas configurações. É normal, inclusive, que algumas não tenham. Aqui embaixo, você pode trocar a resolução da sua câmera. Só trocar aqui para personalizado e escolher a resolução, se ela tiver opções aqui. E aqui embaixo, você pode trocar o FPS, se ela tiver as opções. Depois de você terminar, é só clicar OK. No meu caso, minha webcam está aparecendo aqui em tela cheia, normal. Mas pode ser que quando você adicionar, ela apareça aqui embaixo e aí está o jogo inteiro e você não consegue ver essa webcam. Nesse caso, aqui no OBS Studio, é só você arrastar a câmera para cima do jogo. E agora, é só você clicar aqui nas bordinhas e ajustar o tamanho da câmera e posicionar onde você quer que ela fique aí na sua tela. Agora, a gente vai clicar aqui no mais de novo e selecionar a captura de saída de áudio. Esse é o áudio que o pessoal da sua live vai ouvir. Ou seja, é o mesmo áudio que você ouve no seu headset, alto-falante, etc. Aí você pode clicar aqui, selecionar o dispositivo ou deixar em padrão e depois clica OK. E agora, a gente volta aqui e dessa vez seleciona a captura de entrada de áudio. Que esse vai ser o nosso microfone. Então, aqui em dispositivo, a gente vai clicar e selecionar o microfone. Dá um OK. Agora, aqui no mixer de áudio, vai aparecer o volume do seu jogo e tudo que você ouve. E aqui, o volume do seu microfone. Que você pode baixar ou aumentar. Mas aqui, a gente só fez uma tela com o jogo e com a câmera. E se você quiser ter mais telas? Por exemplo, uma para jogo e outra que você mostra a sua câmera em tela cheia para conversar com o pessoal do seu chat. Para isso, aqui na parte de cena, a gente vai clicar no mais e criar uma nova cena. Vamos chamar essa cena de bate-papo. Agora, aqui nas nossas fontes, é só clicar no mais e vamos adicionar a nossa webcam. Vamos reutilizar a que a gente já criou. E agora, é só adicionar o microfone e a saída de som. Vamos clicar com o botão direito aqui na outra cena e renomear ela para jogo. E agora, a gente tem aqui duas telas. Uma para câmera e a outra para jogo. E se você quiser ter mais tela com borda de câmera, alerta animado e etc., eu recomendo você utilizar a Oned. Porque aqui tem overlays gratuitos que você configura dentro do site deles mesmo super fácil. E depois, é só adicionar para dentro do OBS como uma fonte de navegador. Ou seja, nem sequer fica pesando no seu computador. E se você assinar, você vai ter acesso a mais de 600 alertas e overlays e músicas sem direitos autorais para você poder ouvir na sua live tranquilamente. É só você clicar no link que está aqui em cima ou na descrição para você ter uma live pro. E agora que a gente está com as nossas cenas prontas aqui no OBS, vamos fazer os últimos ajustes antes de começar a nossa primeira live. Para isso, você vai aqui em configurações, saída, troca o modo de saída para avançado e para a gente simplificar, vamos utilizar as informações que a Twitch tem aqui no site deles. Aqui tem especificações do NVIDIA NVENC e do X264. Eu vou deixar o link com essas informações aqui na descrição. NVENC vai ser para quem tem placa de vídeo da NVIDIA. E se você tem placa de vídeo AMD, você vai utilizar as mesmas configurações que NVENC. Agora, se você não tem nenhuma das duas, você vai utilizar o X264. No meu caso, eu tenho placa de vídeo da NVIDIA, então aqui eu vou utilizar o NVENC. Essa opção vai fazer o OBS renderizar a sua live utilizando a sua placa de vídeo, enquanto a opção X264 vai renderizar pelo processador. Se você tiver a possibilidade de renderizar pela placa de vídeo, é melhor, porque aí você deixa o seu processador mais livre. E se você precisa de placa de vídeo, processador, placa de captura ou qualquer outra coisa para fazer a sua live, a gente deixou na descrição uma lista de produtos para streamers. Tudo selecionado, certinho, para você não ter que esquentar com nada. Beleza, então como lá no começo a gente escolheu fazer uma live em 1080p com 60fps, a gente vai utilizar essas configurações aqui. Taxa de bits vai ser 6.000, intervalo de keyframes vai ser 2, pré-definição a gente vai manter aqui no médio, ajuste, e não tem ali, mas a gente vai utilizar latência ultra baixa, vamos rolar um pouquinho aqui embaixo e colocar biframes máximo 2. Feito isso, é só clicar em aplicar e dar ok. Depois disso, a gente vai aqui em transmissão, vamos trocar o serviço para tweet e clicar conectar conta. Aí é só você colocar o seu usuário e senha aqui e clicar ok. E aí ele vai abrir essas duas janelas aqui, que você pode colocar no seu OBS onde você achar melhor. Então aqui na esquerda você vai ter o título da live, aqui embaixo a mensagem notificação que seus seguidores vão receber quando você começar a sua live. Ah, e falando notificação, já aproveitar para lembrar você de se inscrever no canal, viu? Aqui a categoria ou o jogo que você está fazendo stream e aqui em público sempre deixa todos. E aí é só clicar em concluído. Aqui do lado você tem o chat da sua live, que inclusive é muito importante que você esteja ligado para responder o mais rápido possível quando alguém falar com você. E depois disso é só clicar em iniciar a transmissão e fazer a sua primeira live. Só que eu imagino que você está começando a fazer live porque você quer receber seguidores, visualizações e etc. Então se você quer crescer muito mais rápido e sem sofrer como a maioria dos streamers, dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado. Também tem esse daqui que é exclusivo para apoiadores do canal. Inclusive a gente vai ficar muito feliz se você fizer parte do nosso clube de membros. Então é isso, um abraço e até mais.